Depois da forte recessão provocada pela pandemia global, a economia mundial recuperou de forma expressiva, em 2021, com a FMI a esperar o crescimento de 5,9% para o PIB mundial. Para 2022, antecipada, uma desaceleração para os 4,9% com movimento natural de normalização e transição. Em 2021, registou-se uma subida significativa dos índices acionistas, sobretudo dos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq, desde o início do ano, subiram cerca de 25% e 27%, respectivamente. Na Europa, o índice Stock 600 valorizou 19,6% e os índices ibéricos C-20 e IBEX 2,6% e 5%, respectivamente. Por sua vez, os mercados emergentes perderam 3,9% em dólares, finalizados, sobretudo, pelo desempenho negativo do mercado chinês, que caiu 1,4%, derivado do aumento da regulação nos setores tecnológico e da educação e do abrandamento súbito do setor imobiliário, o qual pesa cerca de 30% no PIB chinês. Entre os mercados obrigacionistas, destaque pela positiva para o segmento da IELD, nomeadamente na Europa, com uma rendabilidade de 3,8% em euros. Com efeito, o IELD continuou suportado pela recuperação económica, bons resultados das empresas e baixas taxas de default. Apesar da recuperação económica e da consequente reação positiva por parte dos mercados acionistas, o ano 2021 não esteve isento riscos e parte destes riscos vão permanecer no ano 2022. Estamos a falar, nomeadamente, do risco de inflação, da evolução da subida da taxa de juros, dos resultados das empresas e a possibilidade desse não acompanhar a forte expansão dos múltiplos de avaliação das ações, da desaceleração do crescimento da economia chinesa, dos riscos geopolíticos, como o recente recrudescimento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia e, sem esquecer, a pandemia global, que, pela hipótese do surgimento de novas variantes que transpõem os mecanismos de defesa e contenção atualmente em vigor, continua a gerar incerteza de fase ao crescimento futuro. Apesar destes fatores, o cenário macroeconómico continua robusto, suportado por liquidez ainda abundante e taxas de juros reais negativas, quando descontadas pela taxa de inflação. As taxas de juros fora, que são geralmente utilizadas como proxy de inflação média esperada no futuro, continuam a descontar uma normalização nos próximos anos em cerca de 1,9% na zona euro e 2,5% nos Estados Unidos, que são valores muito próximos dos objetivos dos bancos centrais. O outlook, desse modo, permanece relativamente benigno para a classe de ativos com riscos, em particular para as ações e para o IELTS. A menos que a inflação se revele mais persistente do que o esperado, o crescimento económico continuará robusto, as taxas de juros reais continuarão baixas e os bancos centrais tenderão a agir da forma condicionada à evolução do próprio crescimento económico e do emprego. Entre as ações, o movimento de rotação setorial ainda não está esgotado. Na nossa opinião, as IELTS da dívida pública estabilizarão em níveis superiores aos atuais, pelo que justifica uma combinação de setores growth com setores value, como, por exemplo, os bancos numa ótica de proteção contra a subida das IELTS. Na componente obrigacionista, privilegiamos o crédito à IELTS, em que os prédios, apesar de historicamente baixos, deverão manter-se suportados pelo crescimento económico e pelos bons resultados das empresas, isto tudo com as baixas taxas de default. Conservamos ainda uma percentagem considerável em liquidez, sobretudo como alternativa à dívida pública, onde não se percepciona valor nesta última, e como forma também de possibilitar o reforço de posições em caso de uma correção dos mercados. Na componente de ações, mantemos a exposição a temas, na nossa opinião, considerados estratégicos a médio e longo prazo, como as infraestruturas, a segurança, a biotecnologia e a digitalização, combinados com outros setores mais cíclicos e táticos, como os bancos e as empresas petrolíferas. Obrigado. 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 Obrigado.